Oi pessoal, tudo bem? Os alunos do quarto período de jornalismo estão produzindo vídeos com temas livres para a disciplina de telejornalismo da professora Sandra Nodali. E com base no bom humor e criatividade, eu, Hannah Saru, fiz uma pornometragem, uma paródia de um trecho do filme Homem-Aranha Longe de Casa, onde o protagonista Peter Parker, ele conta a primeira viagem que ele teve para a primeira missão com os Vingadores. Gente, é só um minutinho, tá? Confere aí a minha versão, chamada Menina-Aranha, Nem Saí de Casa. Curitiba, Bicorri. É um bairro tosco, mas é a minha casa. Com quem tá falando? Ninguém, só tô fazendo um vídeo da viagem. Você não pode mostrar pra ninguém? Não, eu sei. Então, por que tá narrando com essa voz? Ah, porque é legal. Legal. Vem cá, por que o que eles chamam de rap? É... Aí que vai sentar? É. Primeira vez num jato particular? É a minha primeira vez num avião. Não. Ninguém chegou a me contar o porquê que eu saí de casa e nem o que eu vim fazer. Caramba! Ai, o quê? Olha, olha isso! Olha os olhos! Gente, rolou a maior maluquice aqui. Eu comecei a lutar com o Capitão América, eu roubei o escudo dele, eu joguei nele e aí... O quê? O cara foi grandão! Eu tenho que ir, peraí! Foi o lance mais incrível que já aconteceu. O Sr. Sark falou, ô pirária! E daí nessa hora eu virei, eu roubei o escudo do Capitão América e disse, oi, galera! Ok, ok, ok. Vamos fazer um vídeo de álibi pra sua tia. O que você acha? Tá pronto? Entra em quadra. Oi, May! Como é que tá? Usando o quê? Alguma coisa transparente? Deleta, peguei pesado. Vai de novo. Você edita. 3, 2, 1... Oi, May! Ah, meu Deus! Eu queria dizer que sua sobrinha fez um ótimo trabalho no fim de semana no retiro de estagiários da Stark. Todos ficaram impressionados. Ai, foi! Assista as produções dos alunos. Pra você não perder o próximo P. Notícias, siga a Rede Tenha nas redes sociais e também inscreva-se no canal do YouTube da TVT. Tchau, tchau! Tchau, tchau!